Bom dia, boa noite. Shavuotov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que seja já agora a redenção completa para o mundo inteiro. A pergunta da semana é marcar o gol ou ganhar a partida? Essa é uma questão típica, básica. No fundo a resposta mais cômoda seria marcar o gol e ganhar a partida. E por que está sendo colocado desse modo, um ou outro? A questão é onde vai ter a prioridade. O gol que é individual, uma pessoa faz o gol, pode ter assistência, pode ter várias pessoas participando do mesmo lance. Tem a importância do goleiro que quase nunca participa do gol, mas é um indivíduo. É um participante. E ganhar a partida geralmente se atribui ao conjunto, a todo, ao grupo. Inclusive ao técnico que fica no banco e também toda a estrutura médica e de diretoria do clube, etc. Então a pergunta é sobre o indivíduo ou o geral? E certamente o fundamental é ganhar a partida, é trazer a taça, o troféu, o campeonato. A missão nossa no mundo é trazer machia, trazer gueulá. Aqui já dando a resposta final, o punchline, é que certamente é importante o resultado final do grupo. Mas vamos trazer uma ênfase especial no indivíduo, na pessoa, em quem faz o gol, em quem cumpre a sua missão. A parte que tem no todo, isso cabe a nós, isso é a nossa parte que nos cabe nesse latifúndio. É o que a gente tem controle. E aqui a gente está começando um livro novo, uma paraxá nova, Mamidmar, no deserto. E é traduzido como geralmente o livro dos números, que tem muitas contagens nesse livro. A gente vai sobre contagem. E na contagem vamos dar a ênfase nesse caso especial, na importância de cada um, de você. que está aí ouvindo, ouvendo, e que tem tanta coisa para acúmplice. Para conseguir fazer, desempenhar, cumprir a admissão de objetivo na vida, no ano, no dia. A gente está no projeto Likute Sirhot, a gente está no volume 23, começando um novo livro, e a primeira, Sirha, da paraxá, Mamidbar, no deserto. Como eu falei, é o livro de números, que é um livro ligado com números, porque tem várias contagens nesse livro, Mamidbar. Quando o povo esteve no deserto, já no comecinho do livro é decretado que o povo vai continuar no deserto durante 40 anos. E tem várias contagens decorrentes disso também. Então a gente vai enfatizar aqui a importância do individual. Ou do grupo. E a gente já deu a ênfase no individual. A pergunta básica é por que contamos? A resposta que se dá em vários lugares é que, ao contar, a gente demonstra uma importância ao que está sendo contado. Um carinho especial pelo que estamos contando. Se a pessoa não dá bola, ela não conta, nem percebe. Não dá importância nenhuma. Algo que é contado também tem isso. Não se anula. Por isso que a Shema gosta muito e pede para que a gente seja contado, porque ao ganhar essa importância, ao contar, não se esquece do que você contou, do que você enumerou, do que você controlou, do que você tem importância, tem carinho, e você vai se esforçar, obviamente, para manter e para proteger e para fazer com que cresça o que você conta e o que conta para a gente. Inclusive, é um dos motivos que a gente está em uma época de contagem também. Se trata, obviamente, a gente está contando os dias progressivamente para chegar na entrega da Torá, a original e única, e a renovação que vai ter quando o Mashiach chegar da Torá com ainda mais gosto e mais prazer para todos nós. Então, é no começo, no primeiro capítulo de Bamidbar, quando começa a contagem, se fala na Torá, da Eile, está escrito Keriei, mas se lê Keruei, Raedá, os que... Keruei, está ligado? Ou Koriei, ou Koriei, está ligado com os que chamam ou são chamados. Daedá é da congregação, da comunidade. Então, esses são os que chamam ou são chamados da congregação. São Nessei, Matot, Avotam, são os líderes das tribos dos pais. Rachei, Alefei e Israelhem, são também os cabeças dos milhares do povo de Israel que são esses líderes. Rachei grifa Eile Keruei Raedá. Esses são os que são chamados ou que chamam da congregação. E Rachei explica que Anikraim Necholdavar Hashivut Shebaedá que são os que são chamados no passivo, embora seja Ele Keruei ou Kriei, que chamam, são os que são chamados, mas que é para cada coisa importante que tem na congregação. Aparentemente, não tem nenhum problema, tanto com a necessidade do Rache grifar aquilo e da explicação. Fica tudo muito claro, mas a gente vai ver que tem algumas questões em relação a isso. Depois disso, Passuque fala que Vaikar Moshe B'Aaron et Anashima Eile que Moshe e Aaron pegou esses, essas pessoas, Asher Nikevu Bechemot, que foram designadas através dos seus nomes. Rachei explica que quem são esses homens, Anashima Eile, porque não fala os nomes, não define quem é, fala, esses são os, as pessoas. O Rachei fala que são os 12 líderes que a gente está falando nesse assunto. As Asher Nikevu, que foram designados para eles, para Moshe, Aaron, ou para Shem, aqui com os seus nomes. Então agora vamos às perguntas, são várias perguntas, se eu explicar um pouquinho, rapidamente, o mais importante é a aplicação dos exercícios para a nossa vida prática. Então algumas perguntas, por que que o Rachei explica o que eles estão fazendo? Se eles estão se chamando ou sendo chamados? E quem são? Porque eu acho que tem necessidade para isso, que aparentemente dá para entender ele, que eroei, como se lê, aí dá, eles são os que chamam, que estão chamando. Outra coisa, que pode-se, os nomifarishimos, como eles explicam sobre o Rachei, que o Rachei está, a intenção dele é, ah, que essas pessoas não são as que simplesmente chamam as pessoas, daria a entender que quem chama os outros é uma tarefa de segunda categoria, então tem que especificar que não são os que chamam, que é um auxiliar, mas que são os que são chamados, mas também não são simplesmente os que são chamados, que poderia se entender aqueles que são chamados, recebem as notícias, são vítimas, acompanham o que acontece no mundo, não são protagonistas, são espectadores, não são os jogadores, não são os que estão em campo, fazendo gol e ganhando a partida, são passivos. Então, o Rachei tem que explicar, entre uma coisa e outra, que não são os que chamam, que poderia ser uma coisa muito simples, diminuindo a importância dos Nessim, dos líderes, também não são os que são chamados no sentido de vítimas e que recebem a realidade, as notícias, não são aqueles que fazem, porque geralmente as decisões, os decretos, vêm dos que chamam, dos que fazem, que dão as cartas, que também está ligado com chamar, que fala e que decide como a coisa vai acontecer. São os que são chamados, a resposta, realmente são chamados, mas em situações importantes, então, não diminui o fato deles serem simplesmente chamados, que poderiam ser vítimas, não são os que decretam e que tomam decisões, mas também não são aqueles que simplesmente chamam como uma atividade corriqueira. Novas perguntas para engrossar o caldo, incrementar, mas depois a gente vai trazer o ponto principal que a gente quer. Mas são várias perguntas, são dois, porque o Rashi não explica simplesmente e grifa o que são chamados, ele queruei, a gente vê aqui, ou só queruei, o Rashi explica, ele queruei haedá, são os que chamam ou são chamados da congregação. Por que isso? Por que que num grifa se vai explicar só que são chamados e não que chamam, por que que não é só queruei que está ligado com o chamar? A outra questão, qual o problema, três, se realmente são os que fazem a chamada, como a gente vê o caso, professores até, que eu saiba, pouco tempo, ou ainda hoje, fazem a chamada dos alunos na sala de aula, não é uma coisa pejorativa ou reduzida. Qual o problema, se são os que fazem a chamada? Não é algo importante contar o povo, mas ainda, assim como o professor que conta que alunos estão presentes para poder preencher na ficha, contar o povo de Israel também não é importante, esse é um livro de números de contagem? A resposta a essa questão em particular não é um problema de falar que são os que fazem a chamada, que é uma tarefa simples. A questão que o Rashi teve que explicar é porque tecnicamente quando fala Kerouei está ligado aos que são chamados, então tem que explicar que eles são os que são chamados e não são os que estão chamando, não são eles a chamar. Então por isso que o Rashi pergunta isso e responde na frase ele kerouei da quatro é de um certo modo auto-explicativo que estão sendo chamados, são os nikraim, Kerouei está no sentido de são chamados por Moshe e Haron para fazer a contagem. Então não são eles que estão chamando, estão sendo chamados, porque então o Rashi precisa explicar o que é isso, está claro que são sendo chamados, como de fato estão e é o que o Rashi explica. Cinco, a gente vê que tem uma resposta que responde isso tudo de uma forma brilhante, porque não explica que ser chamado como é o caso Kerouei, nikraim, estão sendo chamados passivamente, também pode demonstrar importância. O Rashi fala isso, mas explica mais outras coisas além disso, porque não pode explicar simplesmente que também pode demonstrar importância ser chamado. em seguida, quando explica que são os doze líderes das tribos, surge mais perguntas, seis, poderíamos pensar que são outras pessoas, mesmo no meio desse assunto, está se falando antes sobre os líderes, vai se continuar falando depois sobre os líderes, porque tem essa dúvida de explicar que esses são os líderes das tribos. no fundo, já dando uma resposta, a lição é que é importante frisar que são os líderes, que a contagem não é qualquer um que vai fazer, são os líderes que tem que fazer, então isso já é um ponto importante. Sete, por que a Torá não deixa claro e possibilita pensar que são outras pessoas? hoje, por que não falou ele anessim ou esse são os que a gente está falando até agora? Por que anassima ele? Por que fala no sentido geral que deixa dúvida se não especificou quem é? No mesmo tempo falou que tem pessoas que estão querendo mudar de assunto, talvez, pode ser outras pessoas, não são mais os nessim, mais os líderes que estavam sendo falados antes e vai se continuar depois. Oito, esses dois festas em particular são supérfluos. Já sabemos quem são os protagonistas, quem são nessa cena, mas na maior parte da Torá, depois de Bereshit, Moshe Aron. Por que tem que falar de novo esse verso e trazer de novo o Moshe Aron? E outra coisa, os dois líderes também já estavam sendo falados antes. Por que tem que voltar a falar sobre eles? Nove, por que precisa ressaltar que a ordem foi cumprida que eles fizeram? Porque isso é uma resposta, porque teve que repetir esses versos que são supérfluos, repetindo uma coisa que já foi feita, mas é para frisar que realmente a ordem foi cumprida. Por outro lado, a gente sabe, afinal de contas, missão dada, missão cumprida, porque tem que acrescentar esses versos para dizer que foi cumprido, foi feito, que foi comandado quando Mancheron chamou os líderes das tribos. Dez, acho que é a última pergunta, no fundo, os nomes dos líderes só se saberá depois, em Parachá de Nassóqueda, que há duas Parachá. Porque já agora já é a próxima Parachá, porque já agora fala que são os nomes dos líderes dos tribos que vai ser falado só depois. Então, já quase concluindo, pelo menos com a resposta, e vamos empacotar isso tudo de uma forma fácil para a gente aplicar no nosso dia a dia. a resposta é que o Rashi está alertando aqui, nessas dez questões que ele responde de uma forma simples. É um alerta, aqui tem uma novidade que não foi falado antes, é uma inovação, então tem que realmente ressaltar isso. E junto com isso vem a lição fundamental. Um, cada líder que participou aqui da contagem não cuidou somente da sua tribo. Isso é uma coisa fantástica. Um líder de verdade, como se diz no Brasil, um líder com L maior caixa alta, ele não pensa claramente só em si mesmo, nem mesmo só na sua comunidade, na sua tribo, no seu país. Um líder de verdade, ele é global, ele está atento à situação geral de todas as tribos. Dois, a gente explicar como isso está expresso nas questões como a Torá está falando como o Rashi enfatiza e grifa algumas palavras como ele explica e se subentende porque ele explica algumas coisas e não outras. Dois, Noshé Haron são universais. Eles são os líderes de cada tribo e tribo no geral. e os líderes são líderes só de uma tribo em particular, da sua tribo. E aqui, de um modo sutil, a Torá explica que o líder de cada tribo por sua importância porque ele é um líder, ele está focado na sua tribo, ele também é participado da contagem de todas as tribos. Está ligado com o item 1 porque um líder de verdade está preocupado com o bem-estar de todos. Então, eles foram convocados, por isso que eles são chamados, mas que demonstra a importância deles porque eles são líderes, líderes focados no bem-estar de todo mundo e eles participam também da contagem mesmo que não seja da tribo própria, sejam das outras pessoas. Demonstrando a importância de cada um em um, não importa de que tribo mesmo que não seja da sua. três, os líderes têm uma grandeza geral, não é à toa que eles são os líderes e aqui a ênfase não é nessa grandeza geral que eles têm e por isso que eles foram convocados, foram chamados, mas é para eles exercerem o poder, a grandeza que eles têm nas demais tribos, em todas as pessoas. e aí por isso que fala que São Roche e Alaphim são líderes de milhares, porque quando tem os milhares, como a conta não é exata e perfeita, para completar o milhar, chegar no número inteiro, precisa dos números quebrados das outras tribos. é um mundo ligado, vários comunicantes, o que acontece é que tem resultado, repercussão do outro lado do mundo e vice-versa, como a gente sabe, o caso da pandemia da cidade de Wuhan na China, uma pessoa que gerou para sete bilhões e tanto no mundo inteiro, como a teoria do caos, o bater de uma boleta na China também acarreta uma tempestade nos Estados Unidos. Então, como tudo está ligado, os líderes em geral têm uma importância para cada tribo e tribo e cada pessoa de cada tribo. Então, cada um deles deixa de ser de todos no geral e passa a ser de todos no particular, porque o particular é muito importante, é o cada um. Então, resumindo e depois a gente vai revisitar para explicar cada coisa. Cada um tem um talento especial, cada um e um. É quem faz o gol. Vai levar a ganhar a partida, mas a pessoa realmente tem que sacrificar, se anular, contribuir, se juntar, se agrupar para o sucesso do grupo que vai ganhar a partida. a partida se chama trazer magia, trazer redenção, trazer paz, trazer amor, trazer bondade para o mundo inteiro, conhecimento de Deus que vai cobrir o mundo inteiro como a água cobre o mar, que já seja agora. cada um faz parte desse jogo, tem um talento especial, não é maior que o outro, mas é especial e precisa realizar, por isso a ênfase aqui, que os líderes, eles são chamados, mas eles são líderes e das tribos, e eles recebem agora os nomes, embora seja depois revelado o sonho na só, porque eles com a posição, a potência, a função deles como líder, líder para cada um, embora eles tenham um grupo especial, eles têm a capacidade de trazer esse espírito de liderança, essa força que eles têm para a contagem, que é quando se dá importância a cada um que passa a ser contado, tem um carinho especial e tem uma importância porque ele conta de verdade. e aí, ao fazer isso como líder, e cada um de nós é um líder, como a gente falou, de uma tribo, de um país, de uma cidade, de um grupo, do trabalho, da família, exercer essa liderança não só com a gente, com o nosso grupo, como o grupo maior. E isso, por quê? Porque cada um em um, mesmo sendo, ou por ser de outro grupo, tem o que fazer, tem uma missão a cumprir, tem o que realizar, porque cada tribo e tribo tem diferença, assim como é o Ven, está ligado, é a tribo ligado à visão, Shimon, é a tribo ligado à audição, Levi, que acompanha, Eudá, é que agradece, reconhece, se anula, e é o rei, a realeza, cada um tem uma ênfase, uma prioridade, tem diferença também no povo, no grupo, na comunidade, entre aqueles que são as cabeças, os líderes, e aqueles que são os aguadeiros, ou os carregadores, transportadores, ou que são os pés, e que cada um fazendo a função como um órgão dentro do corpo, e aí entra os pés junto com a cabeça, o coração, junto com o o olho, a orelha, a unha, cada parte do corpo tem a sua importância, e cada um realizando a sua função ao máximo, porque é importante, por isso que os tribos, os líderes dos tribos foram chamados para contar a importância de cada um em um que faz a sua função, e todas as qualidades são particulares, seja das cabeças, dos líderes que se juntam, para chegar a uma estrutura coesa e completa, e só é completa quando os pés estão juntos também, então a gente chega numa equação que é vencedora, que é de cruzar a linha de chegada, que já é agora, em que estamos todos reunidos, nesse ano de Raquel, que está quase terminando, a gente tem essa força de trazer Jamashia agora, juntando as cabeças com os pés, as qualidades particulares que tem cada um e um, sendo que completa quando os pés também estão indo juntos, de verdade, e a gente vai conseguir fazer com que já chegue a Jamashia, porque já tivemos todas as contagens, cada um é importante, os líderes e também quem está embaixo, carregando o piano como se diz, que a gente já conseguiu já trazer Jamashia agora, já correr para o abraço, já chega de torcer, está com o espectador, agora a gente vai chamar e gritar, o grito final é gol, é Jamashia, now, agora, tudo de bom para todos nós, só notícias boas, Shabbat Shalom, Jamashia, now.